Bom gente, tá aqui o Mirisfectando mais um pouquinho do seu dia eeeeee... Eu tô voltando aqui com Lucy, a eternidade que ela desejou, The Eternity She Wished For Ai cara, pô, desde o episódio anterior do Lucy eu ainda não tá me descendo muito bem Aquele lance lá que rolou, que rolou com ela lá não, tá? Tipo, não me desceu muito bem o jeito que os roteiristas escolheram fazer isso Pô, poderiam ter outras maneiras de se enfiar um drama ai Porque o romance, assim, a afeição do protagonista O romance talvez seja esticar um pouquinho, mas a afeição do protagonista com a Lucy já tava toda encaminhada Não tinha necessidade de me enfiar em aquela situação ali Mas eu acredito que tudo vai dar certo agora Tipo, esse daqui é o epílogo do jogo Oh... Mas, Miris, como tu sabe que é o epílogo? Então, o jogo me diz, tá aqui, ó O jogo me diz Aqui, ó, epílogo Esse daqui é o save que eu tô aqui, ó, olha lá Epílogo Imagino que a gente vai chegar num final... Num final feliz aqui Eu sinceramente não sei se o Lucy tem múltiplos finais Ele certamente... Ele certamente tem rotas, assim, tipo, caminhos diferentes Mas finais diferentes, propriamente dito, eu não sei, sinceramente É? Vamos lá Olha o Dr. Gears aí, ó Aí, pô Ei! Muitos pontinhos Tá escutando? Eu não sei porque que eu fico em bairro e tá dando a pose dele aqui Muitos pontinhos Se anima Muitos pontinhos Ah, poxa O que é que você tem, hein? Você tá até me deprimindo, sabia? Muitos pontinhos Foi por isso que eu te avisei Peraí, ele já sabe da história? Pra não se apegar demais Muitos pontinhos Robôs são robôs Humanos são humanos Você se magoou porque não conseguiu distinguir os dois Você passou do limite O limite que não era pra ser ultrapassado E eu te avisei também Eu te avisei que você seria o único se magoando no final Ah, af, que idiota da sua parte Muitos pontinhos Eu continuo em silêncio Eu não tenho nada pra dizer Bom, agora que eu penso nisso Talvez isso tenha sido uma boa experiência pra você no fim das contas Tá falando demais aí, hein, Gears Muitos pontinhos Interrogação Eu levanto minha cabeça pra olhar pra ele O fato que você finalmente aprendeu sua lição Faz isso tudo valer a pena, eu acho Pode ter sido uma lição cruel Mas não houve algum mérito nisso? Você deve saber isso melhor que ninguém Muitos pontinhos Bom Acho que você tem razão Acha mesmo? Isso! Vamos começar a aproveitar a vida devidamente, então Como assim? Existem coisas bem mais interessantes na vida que androides Tá, né? Então Vamos ver o que nos espera Porque pra ser honesto Nós dedicamos uma boa parte da nossa vida Apenas estudando, certo? É hora de recuperarmos Tudo de divertido E que tal você me dar um exemplo? Tudo bem Primeiro tentamos conhecer umas garotas É, você soa como se não tivesse estado tentando Isso é bem maldosa, sabia? De qualquer jeito É, sempre há muitas mulheres por aí Bem mais bonitas do que a Lucy E claro Mulheres com corpos melhores Meu amigo, você não viu a resposta da pergunta de um milhão de dólares Dá licença, tá? A gente não chegou a explorar aquilo dali não Mas se foi feito Provavelmente é melhor Ou pelo menos igual Embora não estejamos lidando com um robô Deve existir alguém tão bom como a Lucy Com uma mulher assim Devia tentar começar uma relação mais séria, sabe? E viajar pra todo tipo de lugares De lugares diferentes, juntas E criar um monte de memórias especiais Vamos experimentar todas as coisas divertidas que perdemos E no final Você será capaz de superar esse incidente Incidente, né? Então Não parece emocionante? Não parece algo que uma pessoa com o Enem chega O Enem, ok O Enem chegando nos próximos dias, diria Existe o Enem na Coreia? Ok, né? Haha É, isso é verdade Mas que seja Nós somos os dois responsáveis E mais importante ainda Estudar não devia ser a sua maior preocupação agora Fala isso pro pai dele Ele me cutuca no peito Eu inclino a minha cabeça em confusão Curar esse lugar bem aqui É a nossa prioridade número um Cocorô, aí Muitos pontinhos Sim Ou você poderia dar um jeito de ver Se dava um grau lá na Lucy Nesse botar ela pra funcionar de novo Levava ela naquela loja Falava com o Naruto Alguma coisa Talvez seja melhor Sair e me divertir de vez em quando Né? Você também tá empolgado, certo? Eu tô te falando As coisas só vão melhorar a partir de agora Apenas confia em mim E anseio pelo futuro Então vamos lá Se anima Deixa isso pra lá E se recomponha Muitos pontinhos Dei um pequeno aceno a essas palavras Eu Agradecia Genuinamente É Que ele Fizesse isso tudo Só pra me animar E ao mesmo tempo Eu me sentia culpado O protagonista não vai deixar Por isso mesmo mesmo não, né? E olha a loja do Naruto Aí, ó Cara Você parece que foi pro inferno E voltou Ah, sinto muito Sobre o quê? Eu não pude manter a minha promessa Mesmo que eu tenha dito Que cuidaria bem dela Hã? E eu aqui me perguntando Do que você tava falando Isso não é algo que Você deva se desculpar pra mim É Não serve de nada Muitos pontinhos E no caso de ainda restar Alguma esperança em você Eu te esclarecerei de novo Seu corpo Seu chip de memória E tudo mais Foram completamente destruídos No fogo Cacete Chip de memória Completamente Não pareceu Mas ok Isso é algo que nem mesmo eu Eu consigo fazer Desisto Ela é um Ela é um caso perdido Mesmo que você fosse Ao gênio que criou a Lucy Ele provavelmente Não seria capaz de consertá-la Eu sei Tudo bem Desde que você entenda, né? Muitos pontinhos Eu não estaria sofrendo tanto Se nunca tivesse pego Pra começar Eu não entendo Como eu poderia me sentir Tão triste Tendo em conta Que vivi a minha infância toda Praticamente sozinho Talvez por isso mesmo, cara Já passou pela tua cabeça? Parece que eu mudei muito Desde que a Lucy Entrou na minha vida Você vai ser capaz De superar isso um dia Superar? Sim Dizem que o tempo cura tudo, né? Parece um clichê Mas é verdade A dor que você está sentindo Da sua perda Desaparecerá completamente No final Você acha mesmo? Sim Você não pode ficar pensando Na Lucy Pro resto da sua vida Certo? Então esqueça Muitos pontinhos Acho que tem razão É isso que eu terei que fazer O Naruto não respondeu nada Sério que vai ficar por isso mesmo, cara? E desse jeito Eu saí da loja Eu pensei que pra mim mesmo Não Eu pensei pra mim mesmo Que seria ótimo Se as coisas acontecessem Como ele disse Depois Da minha dor Ter atenuado Depois de colocar a Lucy No passado Eu seria realmente capaz De continuar vivendo Como antes? Eu seria realmente capaz De continuar vivendo Sem qualquer dor? Eu me perguntei Eu ainda não creio Que vai ficar por isso mesmo As três leis da robótica Um Um robô não deve ferir um ser humano Ou através de inação Permitir que um ser humano se fira Dois Um robô deve obedecer as ordens Dadas por quem tem o controle Ou autoridade Exceto se essas ordens Entrarem em conflito Com a primeira lei Alguém fala essa segunda aí Pra Lucy de novo Três Um robô deve proteger sua existência Contanto que essa proteção Não entre em conflito Com a primeira Ou segunda lei A Lucy também tem que revisar Essa terceira aí Eita porra Eita porra Vinte anos depois Ok Eu chego no aeroporto Em um táxi É hora de me despedir Da Coreia Tenho que ir Numa viagem de negócios Nos Estados Unidos Tá com quantos anos aí? Ele tinha 18 Era 17 Acho que ele tinha 17 Vinte anos depois Tá com 37 anos Não será curta Eu provavelmente Não voltarei Por um bom tempo Eu me lembro do passado Quando olho ao redor Eu criei tantas memórias aqui Foi aqui onde eu nasci Afinal Mas será uma nova experiência Pisar em um novo território Monitori... É... É... Monitor... É... Monitorizando... Ok, né? Monitorizando os horários de voos Eu embarco no... Avião Se dirigindo para a América Tipo... Monitorando Não seria melhor não Nunca tinha ouvido Essa palavra Monitorizando Acho que monitorando Seria melhor, né? O tempo passa Enquanto me ajeito Confortavelmente Na minha cadeira Um androide Se aproxima de mim E me entrega Um cardápio Eu escolho Uma refeição Simples Após receber meu pedido Com um sorriso O robô Vai embora Meu olhar se prolonga Em suas costas Por um tempo A imagem me Relembra de algo Algo da minha infância Um robô Quebrado Me leva um longo Tempo Para lembrar Do seu nome Cadê a eternidade Que ela desejou Aí agora Filho da puta Não consegue, né? Lucy Valentine Era provavelmente Isso Eu era realmente Imaturo Nessa época É, eu tenho que Concordar que era Eu não acredito Que fui capaz De chorar Por um mero robô Assim Eita Parece que o pai Venceu, né? Nessa época Eu realmente senti Que o meu mundo Tinha desmoronado Suponho que eu era Ingênuo demais As minhas bochechas Se avermelham De relembrar Desse incidente Em particular Bom, que seja Eu tenho certeza Que todo mundo Tem pelo menos Uma ou duas Memórias vergonhosas O que é que A Lucy se tornou, né? Eu me senti Idiota Mas ao mesmo tempo Eu sentia Saudades Do meu eu De antes Isso me fez pensar Eu mudei Mesmo Desde esse evento Não é algo Que eu possa julgar Por mim mesmo Contudo Olhando pro rosto Da minha esposa No visor Do meu celular Eu fiquei Perdido Nos meus pensamentos Um trabalho estável Uma posição social Notável Na sociedade Uma casa Relativamente Grande E veículos Importados Caros Uma esposa Linda E adorável Filhos Queridos Sem hesitação Eu posso dizer Com orgulho Que tenho vivido Uma vida Feliz E agradável Se eu não tivesse Superado Meu apego A robôs No passado Se eu tivesse Continuado Um tolo E ingênuo Como antes Eu nunca Seria capaz De obter O que eu tenho Hoje Sendo Verdadeiramente Honesto Comigo Talvez Eu tenha Alguns Arrependimentos Mas o que Tá feito Tá feito As escolhas Que eu fiz Definiram O tipo de Homem Que eu sou Agora Não foi bem As escolhas Não né Ok 20 anos Tem muitas Escolhas Pra fazer As pessoas Simplesmente Mudam Quando ficam Mais maturas Essa é a Realidade Meus olhos Começam a Desfocar Com o sono Me dominando O nome Do meu passado Some Eu sei Que assim Que acordar Essas memórias Serão esquecidas Mais uma vez Sem Saber Se algum Dia Elas Voltarão E Como sempre Eu continuarei Olhando em frente Para o futuro Sério Que vai Terminar Assim Certamente Tem mais Final Extra Desbloqueado Desejo De um Velho Certamente Tem mais Final Com certeza Tem mais Final Com Certeza Eita Porra Glitch Eu aqui De novo Hein O desejo De um Velho O menu Tá sem Música Tá faltando Essas Três Imagens Ali Certamente Tem mais Final Final Ou Talvez Alguma Coisa Relacionada A esse Extra E tem mais Esses dois Negocinho Aqui Eu só Fiquei Bolado Com isso Aqui Esse Efeito Borboleta Que lá O Naruto De novo Eu tenho quase Certeza Que foi o Naruto Que deu Um panfleto Lá De um Cara Um Conhecido Amigo Dele Que tava Montando Uma loja Com umas Peças Super Super Modernas Aí Aí quando Eu peguei O folheto Tinha lá A opção De escolher Ficar ou não Com o folheto Tipo Eu pego o folheto Ganho essa parada Efeito Borboleta Eu jurava Que ia dar Pra consertar A Lúcia Ali Tipo Se a gente Levasse Pra essa loja Ou algo do tipo Ok Eu tô em dúvida Agora Sobre esse Desejo Do velho Deixa eu ver Carregar Será que Se eu iniciar Um novo jogo Vai Porque tem Tem muito jogo Que tem pegadinha Epílogo Aqui Tem muito jogo Que tem pegadinha Tipo De você Conseguir O final O final Outros finais No caso Quando você Inicia um novo jogo O Island Por exemplo Foi um desses Tá Vamos ver Esse extra Aqui O desejo De um velho Esse aqui Deve ter a ver Com o criador Da Lucy Vamos ver Ou não Era cedo Era cedo Pregui Preguiçosamente Se sentando Na cama Ele se deixou Não Ele se queixou Da luz solar Quase cegante Ah Mas Ah Ah Meus olhos Depois Depois que ele Ele se levantou Lentamente Se dirigindo As janelas E fechou As cortinas Assim que as cortinas Foram fechadas Tudo se tornou Mais calmo Como se tivesse Tirado o som Da televisão A escuridão Engoliu O quarto De 16 metros Quadrados Mesmo já tendo Aberto seus olhos O velho Continua sentado Na sua cama Olhando pro espaço Vazio Parece que ele Ainda não acordou Completamente Com licença Com licença Não sei se é Homem ou mulher Com licença Houve uma súbita Batida na porta Se é ok Com licença Seguida de uma Voz feminina Estranhamente Ausente de emoções O que fez o velho Sair do seu estado De transe O velho Moveu lentamente Seu olhar Para a entrada Do quarto Parecendo indiferente Uma mulher Jovem o suficiente Para ser sua neta Apareceu à porta O café da manhã Está pronto Suas palavras Careciam de gentileza Da gentileza Esperada Numa relação De família O modo formal De falar Lembrava a relação Entre um trabalhador E seu superior Droga-o aqui Agora que Está velho Até o velho E a moça Agora dá para Mudar as vozes Obedecendo o velho Ela entra Silenciosamente No quarto Esse Essas letras aqui São P e M Não, né? Ou é? Isso aqui seria um P e M? Ela colocou a comida Em cima De uma mesa Dobrável Do lado da cama Era uma refeição leve Consistindo Numa torrada Com ovos mexidos E bacon E uma salada Apetitosa Contendo uma grande Variedade de vegetais Tudo servido Com café Ao invés de agradecer Pela refeição Ou por tê-lo Cumprimentado O velho decidiu Dizer outra coisa Que horas são? Atualmente São seis e doze Da manhã O mestre Tem acordado Quatro minutos Mais tarde Que a média Este mês A sua voz Soava Consideravelmente Artificial E monótona Contudo O velho Não pareceu Se importar Erguendo Sua xícara De café Da mesa Deu um gole Plot twist O plot twist Seria Esse daí Ser o pai Do protagonista Aí Eu ia ter que Mudar o nome Do episódio Pra Enfim A hipocrisia Erguendo Sua xícara De café Da mesa Deu um gole O equilíbrio Entre a quantidade De mistura De café E água Era perfeito Ela sabia Como o velho Gostava do café E tem servido O mesmo café Todo dia Não é só o café O café Da manhã Diante do velho Era também O resultado De um equilíbrio Cuidadosamente Calculado Entre seu gosto E a ingestão E a ingestão De nutrientes Necessária Silveroides Eu já ouvi Esse nome Antes Eu acho Que ele já Foi citado Aqui Mas eu não Tô lembrando Acho que ele já Foi citado No Luz São androides Ah é Que cuidam Dos mais velhos É verdade Eu lembro São androides Que cuidam Especificamente Dos idosos Com as mudanças Na sociedade E avanços Tecnológicos Os deveres De família Tradicionais Estão ficando Pra trás Atualmente É raro Ver pessoas Cuidando Pessoalmente Dos seus pais Idosos Ao invés Disso Oferecem Uma Silveroid Premium Pra cuidar Deles O velho Leu mais uma vez Um artigo De jornal Que leram Alguns dias Atrás Dizia Que a gratidão Do filho Se Jornal Que leram Alguns dias Dizia Que a gratidão Do filho Se avaliava Através Do quão Avançado O modelo Da Silveroid Que ele oferecia Era Entendi Eu demorei Um pouco Pra entender O sentido Da frase A gratidão Do filho Se avaliava Através Do quão Avançado Era o modelo Da Silveroid Que ele oferecia É A que estava Em frente dele Era um modelo Da série P e M É Como é que era Mesmo Era Prestigion Instrument For Multi Purposes Instrument Instrument De precisão Para Multipropósitos Então né Era sem dúvidas Considerada Uma das Um dos melhores Modelos Disponíveis Mestre Notando que o velho Tinha parado De se mover O androide Falou Preocupado Com essas palavras O velho Acordou De seu devaneio E levou Um bocado De torrada Sua boca Enquanto Mastigava E sentia A sensação Estaladiça Começou A relembrar Do passado Agora que Penso nisso Já Passou Muito tempo Desde que Chegou Aqui Pela Primeira Vez Muitos Pontinhos Não havia Qualquer Reação Visível Do androide Ela Ela Continuava Olhar Para o nada Enquanto Mantinha Uma postura Rígida Eu Estou Achando Que Esse É o Pai Do Protagonista Quanto Tempo Passou Desde Que Chegou Já Passaram Dez Anos Entendo O Tempo Com Certeza Voa Ela Era O Presente Que Seu Filho Lhe Tinha Oferecido No Seu Aniversário Depois Do Velho Ter Saído Do Trabalho Tecnicamente A Androide Na Frente Dele Não Era Do Mesmo Modelo Que Tinha Recebido Antes Mas Sim Uma Versão Melhorada Será Que A Ver Sempre Que Aniversário Do Velho Estava Próximo Seu Filho Lhe Enviaria Religiosamente Uma Nova Melhoria Do Modelo Depois O Chip De Memória Da Versão Anterior Seria Inserido Na Nova A Silver Oide Já Passou Por Seis Melhorias Até Agora Aparentemente Muito Mais Características Eram Adicionadas Na Geração Seguinte Embora O Velho Tivesse Dificuldade Em Perceber As Variações Sutis O Desconhecimento Dos Novos Modelos Apenas O Fizeram Mais Desconfortável Eu não acho Que seja O pai Do Protagonista Não Mestre Com Com as Suas Chamadas Repetidas De Mestre O Velho Mudou Seu Foco De Volta Para Refeição Não É Nada O Mestre Não Está Se Sentindo Bem Quando As Pessoas Envelhecem Elas Ficam Naturalmente Mais Emocionais Não Dá Para Evitar Após Suspirar O Velho Colocou Uma Mão Trêmula Na Sua Testa Memórias Antigas Não Param De Voltar Até Mesmo Quando Só Quero Descansar O Mestre Está Falando De Memórias Boas Sim Existem Umas Boas Boas Ou Ruins Todas Elas Voltam Quem É Esse Cara Ela Era Um Androide Que Ele Tinha Ativamente Rejeitado No Entanto Ser Deixado Para Trás Após Um Divórcio Recente Meio Que Alterou Suas Perspectivas Esse É Mesmo Cara Sendo Um Velho Que Só Tinha Se Preocupado Com Trabalho A Vida Toda Era Óbvio Que Ele Não Seria Capaz De Cuidar Da Casa Sozinho Ele Tentara Contratar Uma Faxineira Vivendo Lá Mas Achou Isso Muito Desconfortável Já Que Ele Não Queria Ter Que Viver Com Alguém Desconhecido Depois De Ter Inexperienciado Inúmeros Insucessos Ele Finalmente Decidiu Tentar Decidiu Tentar A Silveroid No Início Ainda Teve Muitos Problemas Com Robô Isso É O Pai Enfim A Hipocrisia Ainda Teve Muitos Problemas Com Robô Ela Era Mesquinha Com Tudo E Emboscava No Banheiro Todos Os Dias Com Seus Exames E Coisas Assim O Primeiro Ano Foi Muito Estressante Para Ele No Entanto Os Humanos São Criaturas Adaptativas Com Passar Do Tempo Ele Acabou Por Se Ajustar A Sua Rotina Se Queixando Ao Mínimo Na Verdade Ele Tinha Se Tornado Tão Dependente Da Conveniência De Ter Um Androide Que O Velho Não Tinha Certeza Se Seria Mais Capaz De Sobreviver Sem Um Tenho Que Me Levantar Agora Tire Isso Daqui O Androide Fez Uma Cara Confusa Quando O Velho Pousou Fracamente Seu Garfo O Mestre Terminou Mas O Mestre Não Atingiu A Ingestão De Nutrientes Recomendada Eu Não Tô Com Muita Fome Hoje Então Só Para Prevenir O Exame Desta Manhã Terá Que Ser Mais Longo Que O Normal Eu Duvido Que Haja Algo Fora Do Normal Mas Não Faz Mal Nenhum Em E Eu Tenho Tempo Para Isso Eu Tenho Que Abrir A Minha Loja O Velho Levantou-se Enquanto Respondia Teimosamente O Mestre Não Deve Fugir Do Exame Se O Mestre Insiste Eu Farei Meu Melhor Em Ser O Mais Rápida Possível O Velho Estalou A Língua Chateado Porra De Androide Eu Sabia Que Eu Sabia Que Devia Ter Continuado Bolsominion Que Eu Era Apenas Uns Anos Atrás Ele Teria Ficado Furioso Com Uma Situação Parecida Mas Agora Ele Estava Acostumado Após Abanar Sua Cabeça Balançar Sua Cabeça Né Adaptação Ele Simplesmente Olhou Silenciosamente Para O Androide Se Aproximando Após O Exame O Velho Se Preparou Para Sair E Dirigiu Se Para A Porta Da Frente O Androide Parou De Fazer O Que Estava Fazendo E Se Aproximou Do Velho O Mestre Vai Sair Agora Sim O Velho Fazia Sua Rotina De Sempre Mas Hoje O Androide Parecia Um Pouco Tenso Após Um Momento De Hesitação Ela Falou Cuidadosamente Mestre Mestre O Que Que Foi Eu Acho Que O Mestre Devia Evitar De Ir Trabalhar Hoje E Por Que Foi Confirmado Que O Mestre Não Está Numa Condição Muito Boa Por Favor Considere Um Dia De Descanso Uns Pontinhos Aqueles Foram Os Resultados Do Exame Que Ela Tinha Feito No Banheiro Momentos Atrás Era Verdade Que Seu Corpo Estava Mais Pesado Quando Ele Acordou Parecia Que Ele Tinha Pego Um Resfriado E Nós Sabemos Que No Mundo Dos Animes Resfriados São Coisas Terríveis Mesmo Assim O Velho Ignorou A Silveroid Com Um Buff Ha Apenas Isso Eu Tô Bem Não Tem Nada De Errado Não O Androide Parou O Velho Que Estava Se Preparando Para Sair Mais Uma Vez Ela Estava Sendo Muito Teimosa Na Sua Tentativa De Convencê-lo Aparentemente Em Caso De Emergência Sua Personalidade Tipicamente Dócil Estava Programada Para Se Tornar Mais Assertiva Como Mencionado Não É Necessário O Mestre Ir Trabalhar Hoje Não Faz Mal Se O Mestre Deixar Que Eu Cuide Da Loja E Descanse Em Casa Sem Chance E Se For Assaltado Ou Algo Assim Como Planeja Lidar Com Isso Se Não Lhe É Permitido Se Quer Machucar Pessoas Há Muitas Formas De Subjulgar Pessoas Sem Infligir Dano Corporal Também Existe Uma Funcionalidade De Alarme Que Irá Alertar A Polícia Para Chegar No Local Em Menos De Cinco Minutos Pare De Falar Idiotis Fique Em Casa Pô Manter Nossa Casa Segura É Um Trabalho Também E Se Formos Assaltados Muitos Pontinhos Parecia Que O Androide Queria Dizer Algo Mas No Final Baixou Sua Cabeça Depois De Mostrar Uma Cara De Desaprovação O Velho Saiu De Casa Enfim A Hipocrisia Né Androide De Hot Fófilos É Xeris Fly Pô Quero Ter Essas Pô Não Só Tão Fudendo Com A Sociedade Essa Merda O Lugar O Onde Velho Chegou Parecia Ser Um Pequeno E Comum Supermercado Era Algo Que Ele Tinha Começado Perto Da Sua Casa Após Se Aposentar Vivendo Numa Das Áreas Pacatas Da Cidade Se Seu Seu Negócio Não Lucrava Muito Mas Pelo Menos Ele Sempre Conseguia Pagar Suas Contas E O E A Aposentadoria Não Serve Para Pagar Conta Não Não Era Como Se O Velho Tivesse Fazendo Isso Por Dinheiro Suas Poupanças Já Eram Enormes E A Mesada Que Recebia Do Seu Filho Não Era Pouca Também Ele Poderia Passar O Resto Da Sua Vida Sem Ter Que Trabalhar Se Quisesse Mesmo Assim Ele Era Do Tipo De Pessoa Que Se Tinha Focado Em Trabalho Toda Sua Vida Ao Contrário Da Maioria Ele Nunca Ligou Para Férias Ou Viajar Para Fora Na Maioria Das Vezes Porque Ele Não Sabia O Que Fazer No Seu Tempo Livre Ele Não Era Tão Flexível Assim Pra Conseguir Encontrar Um Novo Hobby Nessa Etapa Da Sua Vida Já Que Ele Não Pensava Em Mais Nada Na Vida A Não Ser Em Trabalho Ele Só Conseguia Ocupar Seu Tempo Trabalhando Mesmo Depois De Se Aposentar A Loja Permanecia Vazia Mesmo Depois De Abrir Vários Clientes Regulares Passavam Por Aqui Mas Hoje Parecia Estar Tudo Muito Calmo Às Vezes Colegas De Trabalho Da Companhia Que Ele Costumava Trabalhar Visitavam Ele Sempre Foi Um Pouco Distante Com A Família Mas Era Respeitado No Trabalho Até Os Dias De Hoje Sempre Que O Visitavam O Velho Relembrava O Passado E Compartilhava Histórias Entre Bebidas Mas Isso Parecia Ser Improvável Hoje Dentro Da Loja Quieta O Velho Passou O Tempo Limpando E Conferindo O Inventário Foi Foi Quando Tinha Passado Um Pouco De Tempo E O Velho Tava Sentado No Balcão Lendo Jornal Na Hora De Costume O Androide Passou Na Loja Está Tudo Tudo Bem O Androide O Cumprimentou Com Sua Voz Monótona Ela Estava Segurando Um Saco Largo Ele Já Sabia O Que Era Sem Precisar Olhar Dentro Ela Coloca O Saco Em Cima Do Balcão E Começa A Abri-lo Trouxe O Almoço Do Mestre Assim Que O Velho Deu Uma Olhada Na Marmita Ele Suspirou Quantas Vezes Eu Te Falei Não Precisa Me Trazer Essas Coisa Porcaria De Androide Tomar No Rabo Eu Fico Bem Com O Que Há Na Loja Com Todo Respeito A Comida Na Loja Não É Saudável O Suficiente Para O Mestre Por Favor Evite Comer Produtos Tão Prejudiciais Eu Recebi Uma Ordem Do Filho Do Mestre Para Vigiar E Controlar A Dieta Do Mestre O Velho Ficou Em Silêncio Quando Ouvi Seu Filho Ser Mencionado Mas Logo O Agarra Marmita Resmungando Por De Androide Que Depois Como Se Tivesse Tentado Demonstrar Sua Raiva Ele A Abre Brutamente Então Tá Né Uma Variedade De Comidas Nutritivas Que Ele Gostava Se Encontravam Diante Dele A A A Fingindo Se Preocupar Tanto Bem Ele Prometeu Não Foi Não Foi Brother Tipo Que Ele Ia Se Certificar De Dar Uma Vida Confortável Mas Que Não Ia Mais Falar Contigo Né Uma Promessa Dele Que Eu Lembro Desgraçado Fingindo Se Preocupar Tanto Mesmo enquanto levava comida morna à boca, usando pauzinhos, hachis, por favor, o... não sei se o nome é o mesmo na Coreia, mas tudo bem, eu entendi. O velho continuava a se queixar. Dizer isso tudo e nem me visitar de vez em quando. De novo foi a promessa, né? Que mal agradecido. Mal agradecido o que? Ele tá te retribuindo aí, ó. Toma aí esse androide aí pra tu, caríssimo aí, ó. Cuidando de tu aí, pô. Muitos pontinhos. É por isso que não vale a pena ter filhos. Fogem, fazem o que quiserem, abandonando seus pais depois que crescem. O androide inclinou sua cabeça de tamanho modesto em confusão. Foi o que o mestre respeitosamente disse para seu filho que o visitava em seu aniversário dois anos atrás. Pera aí, ele tá visitando ainda? Enfim, a hipocrisia. O mestre o expulsou de casa para sempre. Isso é porque ele tava falando absurdos. Muitos pontinhos. Toda palavra que saía da sua boca tava me deixando louco. Como que eu não poderia fazer nada quanto a isso? Muitos pontinhos. Quando sua voz começou a aumentar, o androide baixou sua cabeça em silêncio. Ele parecia estar esperando que o velho se acalmasse. Dois anos passaram desde que o velho e seu filho se viram pela última vez. A mesada e os presentes de aniversário enviados através de um androide. Essas eram as únicas relações restantes entre eles. O velho nunca se deu bem com seu filho. Sempre que se encontravam, era briga na certa. Mesmo que por algo idiota. No final, isso acabou num grande conflito no seu aniversário de dois anos atrás. A discussão se intensificou até que o velho, que tinha finalmente chegado no seu ponto de ruptura, decidiu expulsar seu filho de casa. Desde então, eles não entraram em contato faz dois anos. A relação deles tinha deteriorado tanto, que só falavam através da silveróide do velho. Do ponto de vista do seu filho, o mestre pode ter sido excessivamente cruel. Eu não fiz nada de errado! Ele tinha voltado do exterior apenas para visitar o mestre. Então, talvez tenha sido insensível tê-lo expulsado só por causa de um bate-boca. Já chega! Isso não é nada fora do comum! Você já devia saber isso! Mesmo assim, acho que isso tem durado tempo demais desta vez. Mesmo após um conflito, ele sempre costumava voltar nas férias seguintes como se nada tivesse acontecido. Muitos pontinhos. Hum... Como é que é? Tenho receio que a dor no coração do seu filho seja maior do que o mestre acha. O velho não respondeu. Ele também tinha estado preocupado esse tempo todo. Ele sempre discutiu com seu filho, mas... Dessa vez ele admite silenciosamente que esse último conflito tinha durado mais do que o costume. Por um momento, ele receou que seu filho não conseguia visitá-lo porque algo ruim lhe tinha acontecido. Mas isso era improvável. Se seu filho não estivesse bem, a Silveróide já teria avisado. Isso provava que seu filho estava bem. Mestre? O que é que foi? O mestre parou de mover sua mão. De fato, o velho tinha parado de mover seus pauzinhos. Mantendo a sua mão parada, o mestre levantou uma questão. Não era algo que ele perguntaria normalmente. O que é que meu filho tem feito ultimamente? O negócio dele parece estar dando certo. Ouvi dizer que ele voltou da sua viagem ao exterior. Entendo. Então ele está na Coreia agora? Não, isso não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Então ele está na Coreia agora. Era compreensível ele não conseguir visitá-lo enquanto estava em outro país. Mas se ele estava na Coreia agora, o que o impedia? Enquanto o velho continuava a encarar sua marmita com uma expressão angustiada, o androide falou mais uma vez com sua voz mecânica. Mestre, a comida está ficando fria. Muitos pontinhos. Porra de androide! O velho fechou sua marmita ainda com comida. Fiquei sem apetite. O mestre ainda não consumiu a quantidade necessária de nutrientes. Além disso, o mestre já pulou maior parte do seu café da manhã. Eu disse que eu fiquei sem apetite. Quantas vezes eu tenho que repetir porra de androide? Androide idiota! Quando o velho bateu com seus pauzinhos no balcão, o androide continuou silenciosamente olhando para ele. Mais uma quinta-feira para esse androide aí. O olhar em seus olhos implicava que ele ainda tinha algumas coisas para dizer. O mestre... O que é que foi? Muitos pontinhos. Se vai falar, então... Ah, não, peraí, calma aí. É... Se vai falar, então pelo menos termina a sua frase. Cumprindo a ordem do velho, o androide continuou com sua voz sem emoção. Com todo respeito, acredito que o mestre tem uma tendência a ficar irritado demais com seu filho. Eu recomendo que o mestre tente ser mais compreensivo. Era raro o androide o criticar tão abertamente. Como não estava acostumado com essa atitude, ele não conseguia deixar de franzir a testa. É o quê? Tu tá me criticando? Eu vou tacar fogo em tu que nem eu taquei fogo naquela androide lá há trinta anos atrás. Após um instante, ele baixou sua voz e respondeu calmamente. Você tá do lado dele? Eu não estou do lado de ninguém. Estou apenas aconselhando que se o mestre quiser que sua relação com seu filho melhore, ele deverá controlar suas emoções. Você acha que eu fico irritado porque eu quero? É claro que não! Mas as coisas que ele fala na minha frente me faz perder a cabeça. É culpa dele por ser um idiota. Isso não é porque... ele é família? Do que que tá falando aí do nada? O androide encarou intensamente o velho. Ela abriu sua boca pra falar quando... Quando abanou barra balançou a sua cabeça hesitantemente. Evidentemente, ela não se sentia muito confiante. A razão do mestre ficar tão frustrado. Não é porque ter uma relação de pai e filho faz com que um dos lados espere inconscientemente algo do outro e fique frustrado enquanto isso não se realiza? Eu nunca vi o mestre tão irritado com outras pessoas. Eu sou um androide. Portanto, eu sou incapaz de propriamente avaliar como essas emoções negativas se formam dentro do mestre. Afinal, nós não temos quaisquer emoções desnecessárias ou problemáticas programadas dentro de nós. Mas... Mas o quê? Já que eu nunca serei capaz de sentir emoções assim, às vezes eu sinto inveja desse lado dos humanos. Que idiotice! Apenas por um momento, o velho quase se esqueceu que ele estava conversando com uma máquina. O androide sabia que o velho queria a sua... Como é que é? Ah tá. O androide sabia que o velho queria a sua versão direta e robótica, ao invés da sua versão casual e faladora. Então, ela raramente se abria assim pra compartilhar seus pensamentos. Uma visão tão transparente despertou uma memória enterrada no passado do velho. Quase esquecida até agora... Por causa de uns fogos aí, né? Mas gasolina? Ele deve ter passado... Ele deve ter passado um carro aí com um tanque furado, ele sentiu um cheiro de gasolina. Agora que eu penso nisso, havia outro androide bem parecido com você. O velho murmurou quietamente. Eu mal consigo me lembrar quando foi isso. Faz tanto tempo. O meu filho trouxe, um dia, um androide esquisito. Ela era... O velho fechou seus olhos numa tentativa de explorar suas memórias distantes. Hum... Então, né? Então, né? Ela era um pouco diferente de você. É... Ela era realmente parecida com uma pessoa de vo... Com uma pessoa de verdade. Essa sim. Uma pessoa de verdade? Eu... Eu já esqueci como ela era ou soava. Mas uma coisa que me lembro... É que ela era muito faladora. Ela nunca parava quieta, mesmo sendo apenas um robô. O androide permaneceu em silêncio após a explicação, olhando inexpressivamente para seu mestre. Mas... Mas... Ah, tá. Mas no meu entendimento, o mestre prefere um androide menos falador e descontraído. É, prefiro. É por isso que odiava aquele androide. Meu filho e eu costumávamos discutir por causa dele o tempo todo. O que fez com ela? Taquei fogo na infeliz... Miserável. É... Como assim? Seus olhos se estreitaram um pouco. O androide? O que fez com ela? Bom... Eu não tenho certeza. O mestre continuou a usá-la? Ah... Foi há tanto tempo atrás... Eu não me lembro exatamente o que aconteceu. Então, né? Passa um cheiro de gasolina aí que ele lembra. E olha lá. Muitos pontinhos. Só então o velho conseguira finalmente se lembrar da expressão desolada do seu filho. Na época, ele com certeza era muito rebelde. Mesmo antes disso, o velho nunca teve uma boa relação com o filho. Depois disso, o conflito pareceu crescer em intensidade e frequência. O velho questionava se talvez devesse ter usado uma abordagem menos agressiva. Muitos pontinhos. Mas com um balançar de cabeça, ele afastou o pensamento. Seria inútil ficar refletindo sobre o passado. Ele também não tinha intenções de mudar. O velho ainda odiava androides e acreditava que não tinha feito nada de errado. Então tá, né? Que tal um pedido de desculpas? A mão do velho se encolheu um pouco. Ele respondeu com raiva. Pare de falar idiotice e desculpa de hot foflus e xeris fly, porra. Oh, é idiotice mesmo? Eu pensava que o mestre queria melhorar sua relação com seu filho. Muitos pontinhos. O mestre não quer fazer as pazes com ele? Pare com isso. Como espera que eu faça tal coisa? Mestre. Houve um pouco de hesitação, mas só durou por um curto momento. Com um novo olhar determinado, o androide olhou diretamente nos olhos do velho. Eu servi o mestre por muito tempo. E tenho confiança de que sei mais sobre o mestre do que ninguém. Muitos pontinhos. Eu deduzi mais ou menos o que o mestre considera importante em termos de valores. O que você tá falando? Você tá estranha hoje. Não há nada mais importante do que o orgulho do mestre? Muitos pontinhos. Não há nada mais importante que o mestre precisa considerar? Ao invés de tentar não ficar mal, não seria mais inteligente parar com essa teimosia de uma vez por todas? O velho não se mexeu. Sem concordar ou discordar, ele se sentou em silêncio. E olha lá o velho bolsominion aí, tá levando o outtalk do androide aí, ó. Ele se sentou em silêncio. Enquanto mantinha uma expressão neutra, o androide continuou. É claro, eu percebo que tal tarefa será difícil de realizar. Mas mestre, eu acredito que às vezes é importante engolir o orgulho para o melhor. Muitos pontinhos. O velho abriu um maço de cigarros da loja e acendeu um. Normalmente o androide teria o repreendido por um hábito nada saudável. Mas por alguma razão, ela não disse nada. Exalando uma nuvem de fumo, o velho suspirou. É... Será... Espera aí, o velho... Quem é que tá falando isso? O velho ou o androide? O velho suspirou. Não sei se é ele. Acho que pelo jeito que tá falando, deve ser... Será o aniversário do mestre em breve. Ao invés de fazer uma reunião social com os conhecidos do mestre, posso recomendar uma sessão privada com o filho do mestre para que passem algum tempo de qualidade juntos? Você tá bem faladora hoje, vou ter que te tacar na gasolina, meu, é porra! O androide baixou sua cabeça. Talvez seja sua única forma de se desculpar. O velho exalou outra nuvem de fumo. Bom... Bom... Suponho que não faria mal relaxar e... Ter uma longa e agradável conversa com meu filho. O androide levantou sua cabeça para olhar mais uma vez para o velho. Então, eu farei as preparações agora mesmo. Ah, está tudo bem se eu visitar o filho do mestre e entregar a mensagem pessoalmente desta vez? Apesar da sua voz monótona de sempre, o velho conseguia meio que sentir um tom de entusiasmo vindo dela. É mesmo necessário você ir? Explicando melhor, o timing coincidiria com a chegada de um engenheiro de androides para a melhoria de modelos anual. Achei que seria uma boa ideia ir à cidade e receber a melhoria lá enquanto entregava também a mensagem. Embora as coisas fiquem mais inconvenientes durante a minha ausência. Se isso é melhor para você, então pode ir. Eu ficarei bem aqui. Entendo. Então, farei as preparações para ir já. Tudo bem. Boa sorte. 59 minutos de vídeo, mas eu estou curioso. Eu quero terminar isso aqui. Vários dias passaram desde a conversa deles. E aí? O androide que tinha estado ocupado criando um cronograma estava fazendo muita algazarra hoje. Quando ela terminou, despediu-se do velho antes de partir. O androide que tinha estado ocupado criando um cronograma estava fazendo muita algazarra hoje. Se tudo correr bem, eu devo voltar à noite e dois dias depois. Você demorará tanto tempo assim? A viagem não deve levar muito tempo, mas eu devo respeitar os horários do filho do mestre e do engenheiro de androides. Dadas as limitações de tempo, parece que terei que me encontrar com um engenheiro primeiro. E o meu filho? Eu estarei com ele no último dia. Planejo trazê-lo de volta com as notícias do aniversário do mestre. Agora, por favor, pegue isso. O androide deu um pedaço de papel ao velho. O que é que é isso? É uma lista com os restaurantes populares próximos. Cada um oferece um menu de aniversário diferente. Eu anotei as comidas que oferecem. Isso deve... Calma, isso é dela ainda. Isso deve ser mais do... É, isso aí. Isso deve ser mais do que o suficiente. Mas eu gostaria de recomendar que o mestre adicionasse algumas das comidas favoritas do seu filho. Ah... Como é que é? Ah tá. Se der muito trabalho, eu posso cuidar das reservas e tudo mais. Mas achei que seria melhor se o mestre escolhesse pessoalmente o menu. Ah... Certo. Eu darei uma olhada. Ok, né? Ela tinha anotado o menu e as comparações de preço. Críticas culinárias, assim como as fotos pra acompanhar. Bolos de arroz, sopa de algas, mistura de vegetais, sopa de caranguejo, costeleta de porco, guisado de carne, panquecas de vegetais e mais. Todos os menus eram bem parecidos, com um pouco de diversidade. O androide pareceu ter sentido a inquietação do velho. Há algo que o mestre precise de ajuda? Eu só... Eu não sei. Não sabe o que, mestre? O que o meu filho gosta? Eu não sei disso. Tudo que fiz foi lhe dar mesada, pensando que ele iria comprar algo pra si depois. Nessa situação, não seria estranho se ele fosse julgado por não saber o que seu próprio filho gostava. Mas, ele não estava falando como uma pessoa real. O androide começou quietamente a escrever algo em outra folha de papel e rapidamente a entrega para o velho. Eu tentei anotar as comidas que o filho do mestre deve gostar. Devo mencionar que os dados já tem mais de dois anos, então podem não estar muito corretos. No entanto, eu acho que servirá como uma boa referência. Muitos pontinhos. O velho pegou lentamente na folha de papel. Porra de androide! Ele não conseguia elogiá-la por seus esforços. Principalmente porque estava chocado pelo fato que um mero androide sabia mais sobre seu filho do que ele. Androide idiota, vou te tacar fogo! Eu só pensava que garotos que nem ele ficariam bem crescendo sozinhos. Mestre? Não me venha passar pano, não! Não me venha passar pano, não! Um olhar confuso permaneceu no rosto da Silveroid. Mas, logo, ela se despediu com uma reverência. E agora? Vai nostalgiar aí? Não vai não, né? E o velho ficou instantaneamente envolto por um silêncio ensurdecedor. Ele só conseguia ouvir o tic-tac do relógio. No tic-tac do relógio, me aqueço com o seu... Oi, alô! Do nada me veio meus velhos gostos musicais aqui. Percebendo que estava tendo dificuldade em se acostumar com o vazio, O velho se dirigiu debilmente para seu quarto. E aí? Um dia passou desde a partida do androide. Hoje, era um dia como qualquer outro. E ainda assim, parecia longe do normal para o velho. Na ausência da Silveroid, o velho teve que fazer as tarefas, o que não era algo fácil. Mesmo as tarefas mais simples, como cozinhar, se provavam ser um obstáculo. Ai, fude, meu querido! O velho não quis se incomodar em preparar uma refeição. Por isso, decidiu ignorar o café da manhã e se dirigiu à loja. Então tá, né? Contudo, sem comida para sustentar o velho, ele rapidamente sucumbiu à fadiga. Ele também não tinha um almoço decente, já que não havia um androide para lhe trazer comida. Ao invés disso, ele se sustentou com uma dúzia de bolinhos de arroz das prateleiras da loja. Então tá, né? Então tá, né? Junk food total. Essas pessoas aí que não sabem o que é um iFood da vida. Ele reservou algum tempo durante o trabalho para encomendar sua refeição de aniversário. O velho escolheu o restaurante que achava que os jovens preferiam. Ele foi notificado que a encomenda seria feita amanhã, por volta das cinco da tarde. Depois de um dia ocupado de trabalho, que pareceu muito mais longo que o normal, o velho se arrastou para casa. Estou sozinho. Estou me sentindo oprimido. Quando o velho chegou em casa, ele estava muito cansado para sequer cozinhar uma refeição decente. Em seguida, ele comeu um monte de lanche que havia trazido da loja. Depois disso, ele arrumou organizadamente suas roupas, ao invés de deixá-las no chão de casa como sempre fazia. Considerando ser muito trabalhoso encher a banheira, ele optou por uma ducha. Depois colocou um monte de roupa na máquina de lavar e limpou a casa. Isso era o que o androide tinha sempre feito pelo velho. Claramente, ele não tinha a mesma quantidade de energia que costumava ter quando era jovem. Faz todo sentido biológico. Ele já não tinha uma idade em que conseguia fazer tudo sozinho. Porque esses androides aqui só fazem atrasar a vida, pô. O velho começou a se sentir agradecido por ter alguém que conseguia cuidar de todas as tarefas por ele. Enfim, a hipocrisia. Ele provavelmente nunca teria se sentindo assim se seu corpo não estivesse tão cansado. O que o velho teve mais dificuldade a se ajustar foi o ar de melancolia. Inquestionavelmente, seu androide não era dos que mais saía. Isso era porque ela tinha instruções de manter tudo simples e direto. Era o que o velho preferia. Mesmo assim, havia muito barulho enquanto a Silveroid cuidava das inúmeras tarefas domésticas. O som da sopa fervendo na cozinha, o tinir da máquina de lavar louça, o zumbido da máquina de lavar funcionando e o aspirador. A casa sempre pareceu estar cheia de energia. Ele era capaz de escutar a presença de... Ele era capaz... É... Ele era capaz de escutar a presença de mais alguém. Mas agora não havia nada. Tic-tac, tic-tac. Apenas o som do relógio se ouvia no silêncio. O fato que o velho estava fazendo isso tudo sozinho, sem ninguém o ajudando. E o fato de que não havia ninguém pra vê-lo quando ele ia pro trabalho e cumprimentá-lo quando ele voltava. Era inesperadamente triste pra ele. Nossa! Ele percebeu o quanto dependia do androide. Ele conseguia sentir o quanto a silveróide, que costumava odiar, estava sendo uma grande ajuda de muitas formas. Nossa! Então, né? Enquanto estava deitado na cama, sem nada pra fazer, o velho tentou se colocar no lugar do seu filho. A casa se preenche com um silêncio de morte. As notas de 10 dólares em cima da mesa da cozinha, ao invés de uma refeição quente. O velho imaginou o seu filho pegando nelas com um olhar triste. Ele dava mesada pro filho dele em dólar? Ao invés de... Ao invés da moeda da Coreia, que eu não lembro qual é. Ele imaginou como seu filho deve ter se sentido, sozinho em casa, enquanto escutava o som do relógio fazendo tic-tac. Enquanto esperava que seus pais voltassem tarde da noite. Só então, ele conseguia finalmente entender como aquele antigo androide, cujo nome ele tinha agora esquecido, poderia ter sido uma grande ajuda pro seu filho na época. Muitos pontinhos. Dizem que as pessoas não precisam dormir tanto quando envelhecem. E ainda assim, o velho se sentiu particularmente inquieto essa noite, inquieto. Nunca ouvi essa palavra antes. Nossa, parece que o jogo virou depois de uns 40 anos, né? Nem parece. Só 40 anos, talvez. E o bicho viajou 30, vamos dar mais uns 10 aí, sei lá. Faça ideia. Hoje era o grande dia. Ao anoitecer, o androide voltaria com o filho do velho. O velho tomou uma ducha rápida. Depois de escovar os dentes e pentear seu cabelo, ele se dirigiu pra sala de estar revigorado. Era um dia de folga, mas ele tinha outros motivos pra fazer alvoroço na casa. Em vez de esperar até a comida chegar, o velho decidiu ocupar o tempo fazendo algumas tarefas. Primeiro, procurou espaços sujos na casa. Então tá, né? A casa tava limpa. Já que o androide sempre fizeram a faxina, isso era de se esperar. Não havia nada pro velho fazer. Então, no mínimo, ele decidiu mudar a toalha de mesa. Ele tirou a que estava velha e manchada e estendeu uma nova com um desenho elegante. Depois trouxe uma caixa de velas coloridas que nunca tivera a oportunidade de usar. Ele também tirou uma mistura de frutas e vegetais da geladeira. Já que o androide já as tinha descascado em formas bonitas, ele só tinha que cuidar dos retoques finais. Deve ser bom o suficiente. O velho murmurou pra si mesmo enquanto observava a mesa cheia de comida. Era a casa em que o velho tinha vivido desde que se conseguia lembrar. Mas ele nunca tinha visto tão viva como hoje. Ele pensou em como ele nunca tinha tido tempo pra se sentar e comer com sua família. Então, pelo menos dessa vez, ele queria saborear uma quente e íntima refeição com seu filho. Enquanto explorava, o velho parou em frente de um quarto que não tinha sido usado faz anos. Era o quarto do seu filho. O quarto tinha ficado vazio depois do seu filho se mudar. Muitos pontinhos. Tava ficando tarde. Então, talvez, ele passe a noite aqui. Com a intenção de limpar o quarto, o velho abriu a porta. Plot twist. Será que ele não guardava o corpo da Lucy aí no quarto dele? Acho que não, né? O velho tava chocado. O quarto estava tão limpo que ninguém acreditaria que não tinha sido usado faz anos. O velho passou os dedos pelas inúmeras superfícies, mas não viu uma partícula de pó. Parece que o androide tinha estado limpando o quarto todos os dias. Ela vinha fazendo isso pra ter a casa toda limpa? Ou será que ela tinha estado esperando pelo dia do retorno do seu filho? O velho não sabia. Às cinco da tarde, a encomenda finalmente chegou. Já que ele tinha adicionado inúmeros acompanhamentos, acabou sendo uma grande quantidade de comida. Não era algo que duas pessoas fossem capazes de terminar, mas tava tudo bem. Ele sempre podia guardar os restos pra depois. Ele serviu a comida entregue em pratos e taças e depois pôs tudo à mesa. O velho pegou todos os pratos que seu filho pudesse gostar e os colocaram no seu lado da mesa. Não se preocupou em colocar velas no bolo de arroz. Seria embaraçoso cantar os parabéns e soprar as velas nessa idade. Já é embaraçoso pra mim. Ele mudou as velas de lugar pra criar uma atmosfera ideal. Também preparou uma garrafa de vinho que não tinha sido aberta por dez anos. Em breve, o convidado especial do velho chegaria. E aí? E aí? Sete e quinze da noite. Será que ele estava atrasado? Eram as horas que o androide tinha prometido e ainda assim a campainha não tocou. O velho se esforçou pra ser paciente. No final de contas, tinham passado dois anos desde que se viram pela última vez. E esperar mais umas horas não faria mal. Tipo, essa androide aí dele não tem tipo um sistema de comunicação com ele como se fosse um celular, um telefone, alguma coisa interna dela não. Tipo, ele pegava um telefone e tipo, alô, androide sem nome? P-I-M-29? Cadê tu? Então, né? Aí ela, tipo, botava a mãozinha ali naquele dispositivo dela, naquelas orelhas de chubbis. Alô, mestre, eu tô na casa do caralho. É, ok, né? Ele tentou pensar em alguns tópicos que poderia discutir com seu filho. Ele não tinha intenções de encerrar a refeição com uma briga quando fazia tanto tempo desde que comera com ele. O velho ensaiou na sua cabeça. Ele pensou em como começaria e continuaria a conversa. Ele relembrou que teria que tomar cuidado com seu pavio curto. Então, né? Então, né? E aí? Uma hora e dezenove, quase vinte de vídeo. Mas eu quero terminar isso aqui. Ninguém ainda? Duas horas passaram num piscar de olhos. O relógio mostrava agora, nove e vinte e cinco da noite. O velho começou a se preocupar se algo tinha acontecido com seu filho. Ele pensou em ligar, mas resistiu. Decidiu esperar um pouco mais. Ligar pra quem? Pro androide, né? Após cerca de dez minutos... E, ó lá, ó. A campainha pelo qual o velho tinha diligentemente esperado finalmente tocou. Suprimindo a vontade de correr, ele foi lentamente até a porta da frente. Uma silhueta de uma pessoa entrou no campo de visão do velho quando abriu a porta. Oi? Ah, é a androide essa daí. Ué, mulher desconhecida? É a esposa lá do... Do protagonista? Uma mulher desconhecida estava na sua frente. Com a ajuda do código de série inserida no seu corpo, ele foi capaz de deduzir que era seu androide. Ué. Ah, tá. É porque mudou. Tá, entendi. Porque passou por manutenção, mudou o corpo. Mas mudou a aparência também? Era seu androide. Isso acontecia todos os anos. Ela só estava em um corpo novo. Não havia motivo pra estar surpresa. O androide fez uma pequena vênia para o velho. O que é vênia? Eu voltei. Como correram as coisas? Eita porra! Como assim? Como correram as... Não, calma aí. Calma aí. Calma lá. Calma lá. É... Por que chegou tão tarde? Houve uns atrasos inesperados. Certo. Mas... O velho olhou além do androide. Mas não havia ninguém além dela. Onde está meu filho? Muitos pontinhos. Não houve resposta. O velho perguntou ansiosamente mais uma vez. Onde está meu filho? Fique... 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 Wasted. É. Infelizmente, ele tinha outros compromissos. As minhas desculpas. Apesar do seu... Do... Do tom de voz monótono. O gesto de baixar a sua cabeça em vênia, eu não sei que palavra é essa. Transmitiu seu remorso sincero. É mesmo? Meu filho não vem, hã? Peço imensa desculpa. Foi tudo culpa minha. O androide se desculpou mais uma vez. Não tendo energia pra responder, o velho voltou fracamente pra dentro de casa. Se fudeu. Isso daí é a tentativa do jogo de... De me fazer sentir pena aí do pai do protagonista? O olhar do velho perdurou na mesa decorada e cheia de comida. Muito para seu desgosto, ele teve dificuldades em esconder do androide sua tristeza. A primeira refeição de aniversário que preparei faz muito tempo, vai ser completamente desperdiçada agora. Eu não acho que consiga comer isso tudo sozinho. Muitos pontinhos. A cabeça do androide se abaixou ainda mais. Talvez ela se sentisse culpada. Não sei quem é que tá falando, se é androide ou se é... Eu acho que é o velho falando. Não é culpa sua. Não dava pra fazer nada se ele estava ocupado. Levante sua cabeça. Na verdade, eu trouxe uma carta dele. Uma carta? Sobre o quê? O androide balançou sua cabeça de um lado pro outro. Parecia que ela não sabia. O velho sentou na sua cadeira e se preparou. Se importaria de ler pra mim, a minha visão é muito ruim. O androide assentiu e pegou a carta. Ela esticou o grande pedaço de papel e começou a ler, fazendo questão de pronunciar cada palavra com clareza. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero ver isso aí. Vamos lá. Eu poderia estar falando com a voz do protagonista, né? Mas já que é a androide que tá lendo, é isso aí. Espero que consiga perdoar seu filho que está enviando uma carta devido a circunstâncias imprevistas em vez de visitá-lo pessoalmente. As formalidades desnecessárias continuaram por mais um tempo até finalmente chegar no assunto principal. Parece que dois anos passaram desde que entrei em contato com você. Esses anos parecem tanto curtos como longos e me permitiram refletir sobre muitas coisas. Sobre esta relação de pai e filho e como brigamos frequentemente. Sobre esta relação tóxica em que já não temos qualquer confiança um no outro. Eu tive tempo mais que suficiente para refletir nisso. Eu refleti sobre o porquê de brigarmos por coisas idiotas. O porquê de ambos nos irritarmos tão rápido sempre que estávamos em acordo. Em desacordo, na real, desculpa. Estávamos em desacordo. E o porquê de não conseguirmos evitar esses conflitos. Resumindo, A Silveroid pausou momentaneamente. Resumindo, Xeris fly no seu rotifófolos. Resumindo, Porém, sua hesitação não durou muito. Apesar da sua hesitação, ela continua falando. Parece que somos simplesmente incompatíveis. Um pequeno lamento escapou da boca do velho. Pelos últimos dois anos, eu percebi que tanto você como eu temos o nosso jeito de fazer as coisas. Nós temos valores contraditórios. E nenhum de nós se conforma. De fato, se cortarmos toda a comunicação entre nós, acredito que ambos sejamos capazes de viver vidas mais felizes. Dizem que algumas pessoas estão simplesmente destinadas a estar em conflito. Muito parecido com uma relação entre sogra e esposa. Há relações inúteis em que as partes se odeiam, não importa a situação. Pai, talvez nós só tenhamos nascido para acabar nesse tipo de relação. Daqui em diante, eu lhe peço que continue o caminho que escolheu. Peço que continue o caminho que escolheu. Assim como eu, seguirei com o meu. Embora não seja aquele que você teria preferido. Eu escolhi cortar relações com você. Ai, cortar relações com você. Ai, que delícia, cara. Desculpa. Acredito que isso será o melhor para nós dois. O Android me representará e oferecerá assistência da melhor forma que conseguir. Obrigado por tudo até agora. Adeus. Deixa eu ser filho da puta um pouquinho. Vai, volta ali. Deixa eu ser filho da puta. Vai, me dá a oportunidade de ser filho da puta, vai. E simplesmente assim, a carta acabou. Com os olhos fechados, o velho se sentou quietamente na cadeira. Ele sorriu amarguradamente enquanto processava as paradas da carta. Chora. Chora, vai. Chora. Chora. PORRA! CARALHO! Merda mesmo! Mas, já deu para eu conseguir sentir o gostinho. Eu consegui sentir o gostinho da delícia. Relembrou o nome esquecido há muito tempo. Eu acredito que vá ter. Que tenha final, que tenha um final diferente o Luz. Mais para frente, eu vou tentar pegar esse final. Mas esse final aí, do velho terminando sozinho com a Android. Sendo que ele sempre desprezou o Android. Tá certo que ele conseguiu se acostumar. Ele enfinha a hipocrisia. Ele se acostumou. Não, esse Android aqui é foda mesmo. Aí sim. É foda no bom sentido. Tô gostando aqui. Tá sempre... Tá sempre me... Me cumprimentando. Tá aqui comigo, cuidando de mim. Pô, será que é assim que meu filho... Caralho, eu toquei fogo na Android do meu filho. Bom, eu espero que meu filho venha me ver aqui no meu aniversário aqui, pô. Fez esse bolo, essa preparação toda aqui. Mestre, o teu filho quer cortar a relação contigo. E é isso aí, tá ok? Ó. Ó. Ok. É, então é isso, né? Beleza. Aí o vírus tava aqui por dentro. Ai, que delícia, cara! O final... O final que eu peguei desse epílogo foi bosta. Mas esse finalzinho de ver aí o... O pai do protagonista amargurado... Ai, me deu um alívio aqui, sabe? Me deu umas coisas aqui. Deu uns sentimentos... Uns sentimentos negativamente positivos. É engraçado que o... O título agora tá sem... O título agora tá sem... Tá sem música. Eu já tinha percebido isso antes, mas... Ok, né? Tudo bem. Tudo bem. Então... É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse final extra maravilhoso. Maravilhoso. Isso realmente levantou o meu astral. Eu não estou sendo... Eu não estou sendo sarcástico. Eu não estou sendo sarcástico. Isso realmente levantou o meu astral. Espero que vocês tenham curtido. Mas por enquanto, gente, é só. Eu vou ficando por aqui. Talvez... Eu não garanto. Mas talvez amanhã eu grave. Porque era pra eu ter gravado segunda-feira. No caso, ontem. Mas não rolou. Então eu vim gravar esse Lucy aqui hoje. E talvez, se der, eu grave amanhã. Beleza? Mas por enquanto, gente, é só. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Fala! Ai, que delícia, cara!